olha aí meus amigos Tony na trilha dando início a mais um vídeo aqui para você e hoje eu já vou começar esse vídeo fazendo aí uma pergunta você beleza você conhece a represa que abastece mais de 70% da cidade de Léus é meus amigos você sabe de onde é que vem a água que abastece parte da nossa cidade olha só represa do Iguape meus amigos eu estou aqui hoje pela zona norte de Léus estou aqui bem próximo da do Iguape estou aqui bem próximo da rodovia da BA 262 que liga Léus ouroçuca é um dos acessos para você chegar aqui a pé tá eu vou estar fazendo uma trilha aqui até parte dessa represa que vou apresentar você esse local maravilhoso é um local onde tem muito verde onde tem uma natureza muito bonita além dessa represa tem uma mata auxiliar aqui em volta essa mata ela vai até a altura do bairro do Banco da Vitória beleza daqui desse ponto até o Banco da Vitória deve dar uns cinco quilômetros ou menos beleza e olha só aqui tem uma passagem improvisada eu costumo chamar isso aqui de ponte do Rio que cai eu conheço esse local já há muito tempo desde quando eu fazia trilha de bike eu passava por aqui entrava aqui pela rodovia e saia no Banco da Vitória mas é lógico que quando chega lá na frente na represa onde eu ainda vou mostrar lá você tem que fazer uma travessia ou nadando ou de canoa beleza olha só Tony na trilha aí passando na manha agora é na manha não é hora de arrochar o bambu senão vai tomar uma queda e vai gerar aí uma vídeo cacetada pra você aí hein tô indo na trilha passando aqui da manha do gato meus amigos porque a água se cair aqui é água hein é banho e eu não quero tomar banho agora olha só acabei de passar ali pela aquela passagem improvisada meus amigos e como eu falei pra você olha só isso aí é um pé de dendê ó muitos pés de dendê por aqui é pé de jaca e enfim uma variedade grande né uma natureza muito bonita aqui muitos pássaros beleza e aqui meus amigos está ó parte da represa a represa do Iguape que abastece aí é como eu já falei pra você eu acredito que mais de 70% da cidade de Léus e as pessoas Mesmo as pessoas que moram aqui na cidade Elas não tem noção de onde é que vem essa água Tá bom? Então é um local muito maravilhoso E pra você que é amante aí do futebol Gosta de jogar aquele babinha Aquela pelada, meus amigos, olha só Em meio a esse local maravilhoso Em meio a essa represa Em meio a essa reserva ambiental A essa mata atlântica que tem aqui Olha só Tem um campo de futebol aqui, meus amigos Quase que no meio do nada, digamos assim Então imagine você jogar uma partida De futebol aí com seus amigos É uma maravilha pra quem gosta, hein? Põe na trilha como não sabe jogar bola Vou só mostrar o campo a vocês Pois é, meus amigos Essa área de lazer fica aqui, em meio a esse espaço E aí o pessoal que frequenta aqui É o pessoal que mora aí No Novo Ilhéus O pessoal que também mora ali no São José Daqui pro São José também deve dar uns 5km A galera que mora aqui próximo Fazenda Olha só um arapuca aí Alguém fez um arapuca e acabou deixando aí, ó E aí também, meu irmão É, meus amigos O pessoal que mora no Banco da Vitória Esse pessoal aí Se juntam às vezes nos finais de semana E acaba jogando esse babinho aqui nesse campo Depois toma aquele velho banho, né? O pessoal traz churrasqueiro e tudo mais E aí o lazer é garantido aqui Em meio a essa natureza maravilhosa E olha só, meus amigos Aqui estamos, ó Aqui fica a parte da represa do Iguap Essa represa, meus amigos, ela é grande Eu não vou poder mostrar ela de um todo aí Porque eu estou só de uma margem aqui Eu estou do lado da margem De uma das margens da represa E o meu acesso hoje foi cá pela rodovia, né? Pela BA 262 Mas também é possível estar chegando de carro Vindo pelo Banco da Vitória Você também consegue chegar de carro Até bem próximo aqui Até um quilômetro mais ou menos Dessa represa, tá bom? Se o carro for alto e tudo mais Você consegue chegar até daquele outro lado de lá, ó Daqui pro Banco da Vitória Deve dar em torno aí de uns 4 Uns 4 quilômetros Eu falei 5, mas deve dar uns 4 quilômetros mais ou menos Beleza? E aí muita gente na alta estação No verão, quando tá calor mesmo Muita gente vem do Banco da Vitória Do Novo Ilhéus Do São José E de locais aqui mais próximos, né? Pessoas que conhecem esse local Porque muita gente, na verdade Desconhece esse local aqui Então eu quero apresentar a você, né? Estou apresentando a você aí Olha só, a cana de macaco Muita gente usa essa planta aí como remédio, né? Diz que ela é muito boa pra quem tem diabetes Diz que ela é muito boa Olha só, aqui tem uma pequena embarcação Que as pessoas usam, né? Pra fazer a travessia aí de um lado pro outro Do outro lado de lá, meus amigos Mora muita gente aí em volta da lagoa E é um local maravilhoso É um local de muita paz De muito sossego, tranquilo Tá bom? É uma pena que o turista Ele não tem acesso a esse local Aqui só mesmo pros nativos E quem conhece E quem gosta de se aventurar, né? Porque nem todo mundo gosta de mato, né? Eu, particularmente Eu amo a natureza Amo esse tipo de passeio Não é à toa que a galera me chama de Tony na trilha Porque eu fazia muita trilha mesmo Agora eu estou mais devagar um pouco Agora eu estou mais devagar com relação à trilha Mas quando eu andava de bike Eu andava aí sábado, domingo, feriado Eu fazia muita trilha Aqui nos interiores da cidade Nos municípios Aí eu andava muito mesmo Milhão de Itabuna Uruçuca Eu cortava muito de bike por aí Eu já cheguei a fazer 170 km de um dia Parte asfalto e parte trilha Então eu jogava duro mesmo Olha só Aqui tem essa linda flor de lótus Aqui tem muito delas aqui, né? A flor de lótus branca Ela tem branca, amarela Vermelha, rosa e por aí vai Aqui tem um pequeno enxame de abelha Aquelas abelhas sem ferrão, né? Eu não me lembro o nome dela agora E é bem comum Isso é pra você ver a diversidade Que é a natureza aqui nesse local Tá vendo? Muitos pássaros aqui Alguns animais também Que vêm comer esse coco de dendê, né? Como o saruê O gambá, né? Tem gente que chama de saruê Tem gente que chama de gambá Bicho preguiça, né? Enfim É um local realmente De uma natureza muito grande Olha só esse formigueiro aqui, ó Então é um local bem preservado, né? Que, como eu já falei Muitas pessoas só frequentam aqui Realmente quem conhece Então devido a esses fatores O local fica preservado Isso é muito bom, né? Pra natureza E isso aqui, meus amigos É parte realmente da represa, tá? Então fica aí essa dica pra você, hein? Você que não conhecia Teve a oportunidade hoje aqui nesse vídeo De conhecer a represa do Iguape Esse reservatório que abastece aí Parte da cidade de Léus, né? Com água potável É lógico que essa água é toda tratada Até chegar a torneira Até chegar o consumidor final E a outra parte da água Que abastece a cidade de Léus, meus amigos Vem de lá do Rio do Engenho Tá bom? Lá no Rio do Engenho Tem uma captação de água Lá pelo Rio Santana Então aquela parte da água Do Rio Santana Que é captada lá no Rio do Engenho Pela zona sul de Léus Aquela água abastece mais a zona sul de Léus Beleza? Então são esses dois reservatórios Essa represa aqui na zona norte Olha só um pescador ali, ó Nessa represa aqui na zona norte E o reservatório que tem lá Na zona sul No Rio do Engenho Beleza, meus amigos? Dada essa informação aí pra você, hein? Tô indo na trilha atualizando você Olha só um cacho de dendê, ó Esse cacho de dendê ainda tá verde ainda E aí são muitos pés de dendê Que tem por aqui E isso aí atrai, como eu falei Muitos animais pequenos aí Pra tá comendo esse fruto aí Muitos pés de jaca Tá chegando agora a temporada de jaca Você pode vir aqui comer uma jaca É realmente um local maravilhoso Pra quem conhece Pra quem gosta de se aventurar, né? Pra quem gosta de tá em meio à natureza Então é isso, meus amigos Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, né? Seja útil pra você Participe comigo, por gentileza Através dos comentários Fala pra mim se você conhece esse local Se você sabia dessa informação, né? Da represa aqui do... A represa do Iguape, esse reservatório Sabia se era daqui Que é daqui que sai parte da água Que abastece a cidade E deixa aí o seu comentário Participa pra... Espalha pra geral esse vídeo aí Beleza? Já deixa aquele like maroto Aquele like aí Show de bola pra gente aí Beleza? Olha só a tonalidade da água Por aqui também tem muitos peixes Né? Muita gente vem aqui pescar Então é um local aí Maravilhoso, meus amigos Só aqui no canal Tonde na trilha E fala pra mim Qual é o outro canal Que apresenta isso a você Aqui na nossa região Só tô de na trilha É isso aí, meus amigos O compromisso de trazer Sempre um vídeo diferenciado Pra você Então eu me aventuro um pouco aí, né? Em nome aí De todos aqui no canal Que acompanham esse trabalho E eu quero deixar aqui Um forte abraço A todos os inscritos Todos que vêm cooperando Aqui com a gente Beleza? Olha só Parte da trilha Tem vezes que essa trilha Tá um pouco fechada Tem vezes que essa trilha Tá um pouco aberta E tô de na trilha aí, ó Na pegada Olha só esse pé de jaca Aqui, meus amigos Em breve aqui Jaca vai ser lama, hein? Vai dar jaca aí Até umas horas, meus amigos Pra você que gosta de uma jaca Aí já deixa nos comentários, hein? Jaca dura Jaca mole Não importa A jaca é uma delícia Meus amigos E aqui na região sul da Bahia Tem bastante jaca Tem jaca pra todo mundo Meus amigos Quero deixar aqui Um forte abraço A todos que acompanham Esse conteúdo até aqui Beleza? Tô de na trilha Hoje trazendo mais esse vídeo Diferenciado pra você E nós vamos que vamos Seguindo aí Em breve Em nome do Senhor Jesus Eu tô chegando aí Com mais um vídeo pra você Valeu? Forte abraço a todos E até a próxima